...na Rádio Cultura, que sempre é parceira, mas já está acontecendo neste momento. Então, o pedido, a intenção, conversando contigo, é que os ouvintes se alertem, porque só até as três horas da tarde estará à disposição o Bazar da Confiança. Certo. Esse Bazar da Confiança, para aqueles que estão nos ouvindo e que ainda não sabem o que é, é uma promoção do Rota de Clube de Canguçu, que quer mostrar, comprovar, que na mesma proporção, no mesmo tamanho que é a solidariedade do povo de Canguçu, é também a sua honestidade e a confiança que nós temos em cada um cidadão e cidadã dessa comunidade. Sim. O que é o Bazar da Confiança? Está exposto ao lado do prédio da Prefeitura, ali no centro e frente à praça, roupas, calçados, bolsas, mantas, com um valor irrisório, já que foi fruto de doação, e o Rota tem a intenção de colocar à disposição. Você pode chegar ali, olha o preço, se agradou, lhe atraiu algum daqueles produtos que estão ali em exposição, veja o preço, coloque o dinheiro na caixinha ali, pegue uma sacola e pode levar para casa. Que maravilha. O Bazar da Confiança? Bazar da Confiança. O Bazar da Confiança. Nós confiamos na honestidade, não tem ninguém para atender. Ah, perfeitamente. Cada um que chega ali, pega a roupa ou o calçado ou aquilo que estiver em exposição ali. Bota o dinheiro numa urninha, numa caixinha? Tem uma urna ali, uma caixinha. E tem os valores de dois, de cinco, de dez no máximo. De cada peça, cada objeto que está ali exposto. São roupas de inverno, de meia estação, são calçados, bolsas, e que foi fruto de campanha, de doação dos próprios rotarianos e de campanha que se fez. E o valor disso aí vai ser para entidades assistenciais que nós ajudamos. Mas mais do que arrecadação, é esse exercício da cidadania consciente e da confiança da honestidade. Que é uma campanha que o Rotary vem fazendo neste país tão carente de, dessa confiança um no outro. É verdade. E então hoje é só até as quinze horas? É só até as quinze horas. Das nove às quinze horas, nós estamos, eu já estive agora há pouquinho ali repondo, porque vários cabides já estavam vazios e nós repomos algumas roupas ali. São roupas usadas, mas em bom estado, limpas, que servem para a gente trabalhar, para usar no dia a dia. Claro. E é mais feminino, masculino, infantil? Tem masculino, tem feminino, tem adolescente. Para a criança, todas as roupas que arrecadamos em criança, nós distribuímos para as entidades assistenciais. Mas roupas adultas ainda, algumas, deixamos para essa promoção. Muito bom. E outras iniciativas iguais a essas certamente virão, né? Exatamente, eu até queria aproveitar a oportunidade, já que tu me desse a deixa e o gancho aí. Nós estaremos realizando um brechó presencial, dentro dos próximos dias, até o final de agosto, início de setembro. Nós estamos apenas vendo a localização que seja o mais central. E este, sim, será um bazar, um brechó, que nós recebemos nessa campanha que se fez, muitas roupas, inclusive roupas de festa, roupas, assim, que para a campanha do agasalho, ela não seria tão proveitosa. Mas para a arrecadação de recursos para ajudar o hospital e outras entidades que nós ajudamos, a arrecadação vai ser muito bem-vinda. Ela será numa região central, estamos verificando locais ali, se algum empresário tiver algum espaço, assim, para dois dias. Aí sim, serão roupas de melhor qualidade dos que estão ali, e com outro objetivo, além daquele da confiança que nós estamos, no momento, exercitando. Tá certo. Professor Aliette Martins Ribeiro, muito obrigado pela sua participação, sucesso, parabéns pela iniciativa do Rotary, Rotary Clube de Cangosul, sempre trabalhando, em silêncio, na tranquilidade. Tu és um sócio, né? Eu sou, eu sou sonorário, e o Rotary Clube de Cangosul realiza esse trabalho espetacular, né? Sem muito alarme, sem muita política, sem muita não, sem nenhuma política, né? Tudo em benefício da nossa comunidade, para ajudar os mais carentes, né? Sempre, sempre... Já posso até te convidar pelo ar, nós temos, na próxima segunda-feira, um jantar festivo ali na Morada das Figueiras. Opa! Se tu quiseres nos dar o prazer de nos visitar, nós sempre convidamos os sócios. Jantar festivo na segunda-feira? Na segunda-feira, às 20 horas na Morada, é, é uma homenagem aos pais, nós fazemos sempre depois do Dia dos Pais, porque no dia deixamos para a família, né? Certo. Aí o Rotary, então, tem uma festiva, é dia 21, segunda-feira próxima, às 20 horas. Isso, que é sempre a... Convidado, só tem que confirmar para nós. Claro, é a data, sempre segunda-feira, que o Rotary se reunir. Exatamente. E aí vai ser lá no Moradas e já... Vai ser no Morada um jantar em homenagem aos pais. Parabéns pela iniciativa mais uma vez e um grande abraço à senhora e a todos os rotarianos. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia pela oportunidade. Merece, merece.